Ajuda eu aqui Eu tenho uma doença que tem um medo e se acende e acabou De entrar ali naquela porta, fecha a ponta Tá aumentando o cinto e o peito tá doendo Tomará sempre em fato Se for amor eu tô fraco Aí vai ser pior estar amor No peito tá doendo Tomará sempre em fato Se for amor eu tô fraco Aí vai ser pior estar amor Ajuda eu aqui Me deu uma tanteira, transforma a cadeira que eu vou cair Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um medo e se acende e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a ponta Tá aumentando o cinto e o peito tá doendo Então tá aumentando o cinto e o peito tá doendo Se for amor eu tô fraco Aí vai ser pior estar amor No peito tá doendo Então tá aumentando o cinto e o peito tá doendo Então tá aumentando o cinto e o peito tá doendo E aí vai ser pior estar amor E aí vai ser pior estar amor E aí vai ser pior estar amor